Quando nasce o sol em Iten, no Quênia, os primeiros atletas já começaram a treinar. O vilarejo é conhecido por sua altitude. Fica a 1.700 metros acima do mar. Qualquer exercício a essa altura é muito cansativo. Por causa da altitude, o treinamento é muito pesado. Quando a altitude é tão alta, falta oxigênio e o treinamento é melhor. Atletas que treinam aqui são medalhistas internacionais, como Asbel Kiprop, de 20 anos, que ficou em segundo lugar nos 1.500 metros em Pequim, mas acabou ganhando a medalha de ouro depois que Rashid Hamzi foi flagrado no teste de doping. Fiquei um pouco animado porque soube antes da maioria das pessoas, mas todo mundo sabia que Rashid Hamzi usou substâncias ilegais durante os Jogos Olímpicos de 2008. Dependendo da temporada, o vilarejo de 4 mil habitantes recebe até 2 mil atletas. A movimentação tem um efeito positivo na economia local. O comércio aumentou e estão sendo construídos vários hotéis de luxo. Mas muitos motoristas de transportes públicos não estão nada felizes com o trânsito da região. Eles vêm em grupos. Você é obrigado a desacelerar. Às vezes deixamos eles passarem, mas o problema é que as ruas são muito estreitas. Devido ao número cada vez maior de atletas que treinam em ITEM, a prefeita pretende limitar o número de campos de treinamentos. Os campos vão pagar uma taxa e não vamos permitir mais campos de treinamento, senão vamos ficar apertados. Esse dinheiro vai ser usado para demarcar pistas de corrida e para reformar o estádio de atletismo. Todo esse esforço para fazer dos atletas de ITEM grandes campeões.